E olha quem chegou, eu, 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 Diego Jovino E antes de começar o assunto do vídeo, você já vai deixando seu maravilhoso like Seu like massa, muito obrigado pelo like Não se esqueça também de se inscrever, negado, no meu canal Bora aí chegar nos 3 mil inscritos, se inscreve Esses dias, negado, na minha timeline, na minha linha do tempo na internet Tinha um monte de gente falando Ah, eu não vejo a hora de sair o novo clipe do Pablo Vittar Manita, vai sair o clipe tal dia, não sei o que, vai sair tal dia Todo mundo falando desse abençoado clipe do Pablo Vittar com a Anitta O nome da música é... Sua Cara Isso, Sua Cara Aí eu pensei, né, vou gravar um vídeo analisando o videoclipe novo que vai sair Que já saiu, por sinal, e bora assistir Não é analisar a letra, é analisar o videoclipe E bora analisar Olha aí, deserto Uns bugue ali aparece, uns bugue Olha aí, Anitta, olha as roupas Olha aqui, negado Primeiramente ela começa, ela começa errada o clipe Eu já não gostei, por quê? Tá no meio do deserto, né? A mulher se dentro de uma areia quente dessa Eu vi ela falando que tava a 47 graus lá, em Marrocos Ainda é mala, negado A roupa dela, ela começa errada A roupa de chuva A pessoa não pode usar roupa de chuva no meio do deserto, pelo amor de Deus E ainda tá com os óculos do carimão Não sei se você conhece o humorista carimão, mas vai aparecer a imagem aí Pronto, leva a Anitta deitada, de coca Leva as freias de arrasto Rapaz, a bicha mudou de cabelo duas vezes Ai não, é outra mulher Agora eu também acho meio necessário, né? E daqui pra Marrocos Podia ter gravado no Nordeste mesmo esse clipe Tem uma rodona igualzinha a essa daqui Impressão minha ou apareceu o Neyla Torraca nesse clipe? O Neyla Torraca, negado Eu não Impressão minha ou apareceu o Neyla Torraca A armobila é de areia Impressão minha ou apareceu o Neyla Torraca Hoje eu vou jogar bem na sua cara Nossa, que chiquinha Que as correntes, é aquelas correntes de pirangueira Que eles batam no pescoço, viu? De ouro A última vez que eu vi uma loura e uma morena assim De ordalisco, foi no clipe da Uchan Outra observação importante, negado Essa roupa que elas estão usando aí, ó Isso aqui é do tempo das paquitas Do tempo que a Xuxa saia da nave Jogou na cara, negada Então é isso, negada Essa foi a minha análise do vídeo Sua Cara De Pablo Vittar com a participação de Anitta Clipe animado, divertido Questão de gosto Aí eu deixo com vocês Comente aí se você gostou do clipe Ou se não gostou Então é isso, negada Não se esqueça de deixar o like Maravilhoso like Então é isso, muito obrigado Tchau Tchau